Top Chef! Top 5! É isso aí! O Top 5 tá formado e a reta final se aproxima. Muito bem-vindos ao penúltimo teste de fogo da temporada. Mas o que é doce para uns, tem sabor amargo para outros. Tá muito feia só sobre medo. Não me agrada, não me agrado visualmente falhando. E quem garantir a imunidade? É semifinalista do Top Chef Brasil. Tchau!